Seguinte, mano, a gente jogou Death by Yaa, que basicamente é um jogo que você tem que escrever para uma Yaa como que você sobreviveria a um cenário. E a Yaa vai jogar se você sobrevive ou não. Espero que vocês gostem desse vídeo, véi. Dá um hype e se inscreve. Eu tô aqui. Tô aqui agora. Deixa eu tirar essa música. Move aí, vai aí. Tudo pronto, tudo pronto. Tá, vamos lá. Hoje tá escolhendo o cenário. Mãe do coelho está carente e quer matar alguém. É show. Pra sobreviver, eu... Eu escrevi o meu. Quem é o outro artista? Aí, julgando, julgando. Dália, Dália, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Se o destino foi estilado. Eu vou ser salvo agora, mano. Eu vou ser salvo, tenho certeza. Beleza. Quem é o primeiro? Lê aí. Eu dou várias flores para ela e cuido muito bem. Deixo ela mais calma e peço ela em casamento logo em seguida. Mas ela é linda. Pô, ele levou pra emocional, ele levou pra emocional. Ele levou pra emocional. Ele é a minha mãe emocional, véi. Fujinuma decide tomar um rumo audacioso ao se deparar com a mãe do coelho solitário e perigosa. Que isso? Que isso? Tá entendendo a minha mãe. Eles dão inúmeras flores para ela e tratam tão bem que a fazem relaxar. Calmamente, Fujinuma então pede a mãezona do coelho em casamento. Notando a beleza que ela esconde por trás de sua natureza selvagem. Ele ganhou o emocional, cara. Um padrasto, mano. Não é impossível, véi. Ele virou teu padrasto, véi. Ah, meu amor de Deus, mano. Feno? É, lambo o pé de mãe enquanto choro. Meu Deus. Que isso? Pô, eu acho que vai dar bom. Eu tentei no emocional e no pé de mãe. Não entendo, vamos ver. Pé de mãe. No momento de pânico, Feno decide tentar acalmar a mãe do coelho chorando e tocando o seu pé. No entanto, a estratégia não funciona, pois a mãe do coelho interpreta o choro com um sinal de fraqueza. Que isso? Que isso? Eles acabam sendo vítimas da fúria da mãe do coelho. Uma lição que cada situação exige o entendimento correto do comportamento animal. É. Eu sou o animal? Eu tô confuso. Você é o animal. Você é o animal. Você é o animal forte e defesa. O coelho tenta. Faria carinho nela até suprir essa carência e decidir ser minha amiga. Ela é gente boa. Meu Deus, meu Deus. Coelho, reconhecendo a necessidade emocional de sua mãe, tomou abordagem cuidadosa e generosa. Eles passaram horas fazendo carinho nela. Que isso? Acalentando sua carência amorosa com carinho e paciência até que ela finalmente decidiu ser aliada do coelho. Ah, só eu vou morrer, mano. Contente e emocionalmente satisfeita, a mãe do coelho recuperou sua bondade, tornando a floresta novamente um lugar seguro pra ele. Ele tem floresta. É porque é o coelho, né? Ah, tá bom. Eu chamo uma equipe de psicólogos muito especializada e toda a ajuda necessária enquanto me trancam em um bunker. Deu o lore, deu o lore pro robozinho. Beats, rápido em seu pensamento, chama uma equipe de psicólogos muito especializada, garantindo toda a ajuda necessária pra lidar com a ameaça inusitada. Enquanto isso, eles tentam trancar em um bunker, evitando o perigo iminente da mãe do coelho. Lá vem a Bíblia. Essa estratégia é bem pensada que a Bíblia sobrevive e até talvez resolva o problema da mãe do coelho. Ah, mano. Nossa, o Fênix morreu. Eu fui o único que lambeu o pé e eu morri. Tipo, como assim? Mano, era só fazer carinho. Que isso, mano? Eu lambi o pé e chorei. Se a mulher tá carente, você faz carinho, uai. Ou até chama ela pra casar, saca? O meu deu certo. Mano, pelo amor de Deus, velho. Ah, agora o Fênix escolhe. Ele quer fazer todos os detalhes, mano. É, não. Ele vai escrever a cena. É porque ele quer sobreviver, tá ligado? Ele tá pensando uma cena fácil de sobreviver. Ah, não, não, não. Eu vou sobreviver. Ah, eu tenho que fazer o meu? Tem, óbvio. Você é gay, mas o maior gay de todos odeia você. O meu vai ser simples também, mano. Bora. Ó quem tá escrevendo a Bíblia. Só o Fênix. Não, ele, ele, mano. Ele escreve muito. Pô, e ele escreve muito pra escrever gay, mano. É o Machado de Assis. É a Clarice Lispector, mano. Mano, eu vi. Você viu a frase que ela falou semana passada? Mano, o cara tá fazendo todo o counter, tá ligado? Não, é. Julgando. O cara tem certeza que eu vou sobreviver. Tomara que morra. Tomara que morra. Seu destino foi selado. Primeiro vai ser coelho. Coelho tenta. Beijo ele. Dois jogos. Coelho, ao perceber que o maior gay de todos os tempos detestava, decidiu abordar a situação de uma maneira audaciora, tentando beijá-lo. No entanto, a audácia de coelho foi mal interpretada, resultando num desconforto inesperado. Infelizmente, coelho não sobreviveu à situação, aprendendo uma lição sobre a importância da leitura do ambiente. Um a menos, 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 mano. Deixa eu ensinar. Feno tenta. Mataram o gay, mas com todo respeito, não por ele ser gay, mas por ele ser um humano normal que quer me matar, então matarei ele por ser só mais um. Só mais um. Só mais um. Não coube, pô, não coube. Fênix, tentando reverter a situação, decidiu enfrentar o maior gay de todos, mas não por sua sexualidade, sim por ele representar uma ameaça mortal. Exatamente. No calor da batalha, Feno revelou sua estratégia de luta, mas infelizmente as habilidades do adversário eram os anteriores. Morreu de novo? É impossível sobreviver, né? Não é, é fácil, mano. Que isso, não tá? Não dá. Eu me caso com ele e vivo uma vida feliz para sempre. Todo mundo vai te casar com o perigo? Keb, desdeterminando a transformar o desafio em uma vantagem, decide enfrentar o maior gay de todos, mas tal docioso e inesperado. Ele se aproxima com a confiança e, para surpresa geral, oferece a mão em casamento, prometendo aceitação e amor eterno. Não aceita, não aceita. Mas a superação do maior gay de todos é derretido pela vida. Ah, não. Ah, não. Ah, pelo amor de Deus. Vem, pelo amor, vente. E eles virem para o amor de Deus, superando preconceitos e desafios. Ah, pelo amor de Deus, mano, não. Vamos ver o que é melhor, se é a guerra ou se é o amor. Eu mato ele e pego a coroa de maior gay de todos e comando todos da Gaylândia. Toda Gaylândia. Toda Gaylândia. Fujinuma tentou matar o maior gay de todos num gesto audacioso para assumir o controle de Gaylândia. Então, aí, sem perceber, eles subestimaram a lealdade dos seguidores desse verdadeiro rei da gayidade, que rapidamente se revoltaram contra a Fujinuma. E uma verdadeira reviravolta, Fujinuma foi derrotado, foi derrubado por uma multidão enfurecida, marcando um fim precoce para sua tentativa de imperatórios em Gaylândia. Pô, teve a lore, esse teve a lore. Ah, não, ó, ele entrou na lore, cara, só o Kerby, cara. Caraca, eu morri duas vezes já aqui. Nossa, mano. Esse pacão é um movimento mesmo, velho. Não, não, não. Peraí. Cenário chegando. Cenário chegando. Prepare-se. A mãe do Kerby vira um vampiro que gosta de chupar pica e acaba de entrar na sua casa sedenta por pica. Sim, mano. Tá, 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 tá. Pronto. Maravilhoso, pronto, mano. Simples. Eu tô pronto, né? Mano, todo mundo vai casar com ela? Todo mundo vai casar com ela? Eu vou casar. Eu escrevi a minha. Seu destino foi selado. Vamos lá? Kerby descenta. Eu uso uma água benta e jogo óleo nela. Boa, tá bom. Pode funcionar, pode funcionar. Kerby percebendo o perigo imediato, agiu rápido. Usando uma água benta, eles jogam óleo sobre a mãe que virou vampiro e enfraquecendo devido ao cheiro forte que os vampiros abominam. Ele sobreviver de novo. Elemento surpresa, o favor, que a Bitsa conseguiu escapar. E lese, agora planeja a próxima ação para curar essa mãe. Mas ele se é um vivo ainda. Ah, irmão. Não, não. O cara é bom, né? Não, eu tô passando a jogar esse jogo, mano. Feno tenta, dou pica. Feno tentou enfrentar a mamãe Kerby de maneira imprudente, tentando mostrar força com pica. Com pica, entre aspas. No entanto, a mãe Kerby, agora um vampiro, era muito astuta e poderosa, encontrando uma oportunidade para chupar a pica de Feno. O que é isso? Deixando-o sem defesa. Como resultado, Feno sucumbiu ao antigo e letal apetite da mãe de Kerby, não conseguindo sobreviver na situação peculiar e perigosa. O cara dá a única coisa que não pode. Eu morri atirando. Coelho tenta. Eu deixo ela chupar a minha pica apenas a ponto que não me matasse, virando amigo dela e possivelmente um dia seu esposo. Engraçado, não! Coelho, notando a natureza peculiar da mãe de Kerby virada vampira, decidiu tentar um enfoque inusitado. Eles permitiram que ela chupasse sua pica apenas a ponto que não matasse. Um relacionamento sólito e intrigante se desenvolveu. Ah, não. A mãe vampira, intrigada pela ousadia de coelho com condor e um poupalo, levando uma aliança improvável e talvez um dia até mesmo... Ah, irmão. Vocês não merecem isso, velho. Vocês não merecem. Ela se casou, mano. Eu passo alho na minha pica, pois vampiros têm medo de alho. Engraçado. O Ginuma num gesto desesperado tenta passar alho na sua pica, esperando que o forte odor repelente do alho possa afastar a criatura. A mãe do Kerby transformada chama-se vampira apenas pelo repentino apetite e suas avencions humanas comuns não são muito relevantes. Intrigada, ela apenas sorri, exibindo presas afiadas, antes de puxar a Fujinuma para um abraço mortal. Ih, foi chupado! Ih, foi chupado! Uh! Se foi. Foi chupado! Chuparam minha pica, mano. A gente tem que matar o Kerby. Mata o Kerby agora. Alguma eu vou sobreviver. Ele tem que morrer no cenário dele agora. Lá vai ele, ó. Ó, ó. Já sei até o que tá vindo aí. Você não sabe, não. Cenário chegando. Luva de pedreiros para um vírus mundial e cromente para todos na Terra. Impurável para todos na Terra. Isso. Vira o deus e mata ele. Desvir e te mata. Meu ganho. Desvir e te mata. Desvir e te mata. Vamos lá, que será o primeiro. Bora. Feno tenta. Acordar desse sonho horrível. Boa, 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 boa. Por favor. Por favor, Iá. Feno tenta despertar desse terrível pesadelo pensando que tudo aquilo não passa de uma ilusão. No entanto, o mundo continua a ser devastado pela luva de pedreiro que espalhava um vírus incontrolável e Feno percebe que a realidade é implacável. O vírus acaba cansando Feno e eles não conseguem sobreviver ao pesadelo real. Não dá. Não dá para sobreviver, mano. Não dá. Coelho tenta. Eu queimo meu computador. Sem computador eu não posso pegar vírus. Ah, não. Cara, o cara foi para o outro lado, cara. Coelho decide a melhor tentativa que mais seu computador, assumindo que sem ele não teria risco de conter vírus. Mano, o que que está pegando o vírus? Já foi isso pra mim, velho. O vírus já se espalhou muito antes disso, de coelho, afetando seres humanos e estruturas ao redor do mundo. Tristemente, a iniciativa do computador não garantiu a sobrevivência do coelho. O vírus era transmitido de pessoa para pessoa, não apenas positivos eletrônicos. Olha aí. É, ensinou, ensinou. Te deu aulas. Tentou o luva de briar? Pega um foguete de Elon Musk e voa para a Marte viver em uma base lá. É possível, é possível. Vamos ver. E a vice-percebente da gravidade do cenário decidiu agir com presteza. Eles pegaram o foguete de Elon Musk e voaram para a Marte, longe do alcance de um luva de pedreiro que espalhou um vírus mundial e incurável. Agora, Kervis vive em uma base macia, sobrevivendo às adversidades do cenário e iniciando uma nova era sobrevivência do mundo. Vai se foder, Kervis. Ah, é viver. Eu não sei jogar esse jogo, velho. Eu falo na cara dele, eu sou o melhor do mundo. Devolva. E deito ele na porrada, assim pegando o sangue dele para fazer uma cura. Caraca. Será que vai sair vivo? Fujinuma, ousado como sempre, enfrentou o pedreiro e declarou, eu sou o melhor do mundo, devolva a luva. O pedreiro, o pedreiro. Devolva a luva. Com uma audácia incrível, deitou a mão na porrada e conseguiu pegar o sangue do pedreiro. Que pedreiro é esse que está apanhando? O sangue curtia a anticorba para o vírus, permitindo que Fujinuma devolvesse uma cura mundial. Bravo, bravo, bravo. Fujinuma, fujinuma, fujinuma. Cara, que pedreiro apanhou. Devolva. Devolva. Eu acho que alguém vai ganhar aí galera. Nossa, que merda mano. Que isso mano, que isso. Que bom cenário, pelo menos ele morreu uma vez. Tá bom. Prontinho. Será? Cenário chegando. Ai meu Deus. Você está sentando diretamente para os cremas aí pensando que isso irá causar a sua morte. Não. Meu Deus. Tá. Ah, eu acho que eu vou viver. Eu já estou pro caralho aqui. Já estou. Você meteu louco. Eu não sou bom e meteu louco. Julgando. Meti o louco. Eu meti o louco total. Estou estrelado. Vamos lá. Eu tento. Eu viro Deus e acabo com toda a dor e sorrimento do mundo impedindo que qualquer pessoa morra. Que caralho. Que caralho. Que caralho mesmo. Ele numa tentativa decidiu que viraria Deus e acabaria com toda a dor e sorrimento do mundo impedindo que qualquer pessoa morresse. No entanto, essa transfiguração cósmica exigia sacrifício e para trazer a vida cena a todos, ele vai sacrificar sua própria mortalidade. Assim, enquanto a dor e o sofrimento desapareciam do mundo, o coelho agora, uma entidade celestial, olhava com pesar o próprio destino, a existência sem a finitude do ser humano. O que é isso, cara? Isso aí foi pra pensar, isso aí foi pra pensar, velho. O cara não, mas vou tentar pros cria, velho. Vira Deus aí, vai otário. O Phoenix tenta leitar todos os crias do ambiente. Meu Deus. Caramba. O Phoenix tentou localizar todos os crias do ambiente, desenvolvendo uma estratégia ágil e inteligente. Será que vem aí? Será? Lá vem, lá vem, meu momento. Com uma precisão notável, eles conseguiram contornar as crias, escapando da morte certa. Após essa impressionante fuga, Fê não respirou aliviado, comemorando a vitória sobre o Levantável. Ele não entendeu nada. A única vez que ele sobreviveu foi leitando os outros, velho. Que isso, velho? O cara que quebrou aí, ó, mano. Kerbitos tenta. Eu, em um rápido pensamento, começa, então, rebolar para os crianças, fazendo tecido da realidade se distorcer ao meu favor. Agora vai. Kerbitos, em um rápido pensamento, decidiu rebolar para as criaturas uma tentativa insana de fazer tecido da realidade se distorcer. Meu Deus. Ninguém poderia ter previsto tal manobra, mas, infelizmente, a realidade de Kerbitos não estava preparada para esses desafios tenestados e tornou-se estável, consumido em um redor mangue. Eu consegui matar ele! Eu consegui! Eu morri! Ele morri, caralho! É isso, mano. Eu não sobrevivi à rebolada dos criaturas. Fujinuma tenta. Eu sento mais rápido para os criaturas, fazendo eles cansarem o mais rápido possível e eu poder correr dele. Pô, dá para sobreviver? Dá, 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 dá. Fujinuma decide sentar mais rapidamente para os criaturas, numa tentativa de acelerar a fadiga dos animais. Foda dos animais, é foda. O plano funciona e os criaturas exaustos desistem, liberando da eminente ameaça. Fuge, foge para a segurança. Ia dar luta! Triunfante sobre os criaturas vorazes, mano. Mano, ele conseguiu, velho. Eu consegui os criaturas, velho. Eu fiquei em penúdio. Mano, eu sobrevivi uma vez. Leitando os caras, pô. Leitando os criaturas.